Mais de 72% dos brasileiros não gostam do seu trabalho. Você está dando o seu melhor, fica até tarde na empresa trabalhando, mas o seu chefe não reconhece o seu valor? Eu tenho uma solução pra você. Que tal trabalhar pra você mesmo? Receber uma grana que reflete o seu esforço. Então corre aqui no primeiro link da descrição e dê o primeiro passo. Quais são as próximas regras aí que você pode compartilhar com a galera? Bom, a 1 é nunca pense em desistir. A 2 é nunca se esqueça da 1. Ah, que bom. Porque nós vamos nos esquecendo e acabando desistindo. Verdade. A 3 é, se você começar um negócio hoje, pode dar tudo errado. A 4 é, se você não começar um negócio hoje, já deu tudo errado. Bom, eu também. Porque alguém começou hoje. A 5 é, o negócio nunca vai ser seu. Sempre vai ser do cliente final. Portanto, trate essa pessoa da maneira que você gostaria de ser tratado. Sem o cliente final, você não faz a sua primeira cartela de clientes. Sem uma cartela de clientes, você não tem um negócio. Você tem uma operação tapa-buraco. E é o que acontece com muita gente. A galera vende, por exemplo, sei lá, o cara do mais barato compra porque está mais barato. O cara que compra porque está mais barato, ele não é seu cliente. Ele só vai comprar no lugar mais barato. Hoje ele compra na sua mão. Amanhã ele compra na mão de quem tiver mais barato. Então você tem que fazer cartela de clientes por produto, por valor agregado, por relacionamento, por qualquer outra coisa que leve aquela pessoa, independente do preço do seu produto, ele comprar na sua mão. E a galera não toma cuidado de fazer cartela de clientes. Outra regra, não vai ser fácil. Depois dessa, não precisa ser fácil. Basta não ser impossível. Muita gente deixa de começar porque acha que não vai ser fácil. Eu conseguia porque não era impossível. Aposte 90% de suas fichas em pessoas que nunca te viram. Outra regra. As pessoas de perto vão ter mais dificuldade de ver o seu negócio como sendo um negócio. A tia da manicure não faz unha com a manicure. A melhor amiga da manicure não faz unha com a manicure. O cara que estudou na sala do barbeiro não corta o cabelo na barbearia dele. O cara do futebol não compra o açaí na açaíteria do técnico. O motivo é muito simples. A inveja nasce na intimidade. Essa galera quer te ver bem, mas não quer te ver melhor do que eles. Então, primeiro, eles criticam o que você está fazendo, falando que você surtou. Depois você continua caminhando. Eles diminuem a crítica pelo seu resultado. Você continua caminhando. Mas, ainda assim, eles não compram na sua mão. Depois eles tentam te pedir. De graça, você continua caminhando. Depois eles tentam te pedir fiado. Você continua caminhando. E depois eles compram na sua mão. Mas, a princípio, eles não vão comprar na sua mão. Então, a regra é conheça novas pessoas todos os dias. Tenha pessoas para conhecer pessoas todos os dias para o seu negócio. Todos os dias a galera tem que conhecer gente. O cara faz o melhor curso de barbeiro. Mas ele faz o melhor curso de barbeiro e abre a porta da barbearia todo dia e não vende o corte de cabelo. Ele só abre a porta. Ele acha que o melhor amigo dele vai cortar com ele. Não vai. O primo não vai. O tio não vai. Está geral cortando o cabelo e não está cortando com ele. E por que ele não está cortando o cabelo? Porque ele não está conhecendo pessoas. Ele não está oferecendo o produto dele. Por que ele não está oferecendo o produto? Porque ele se apegou apenas ao curso. Ele não se apegou a vender. Ele não fez um curso de venda acoplado ao curso de barbeiro. Ele não sabe sobre vender. Ele sabe sobre cortar cabelo. E seja lá qual for a habilidade dele cortando o cabelo. Se ele não tiver alguém vendendo o corte para ele, ou ele mesmo vendendo o corte para ele, ele não vai conseguir o extraordinário com o corte de cabelo. No futuro ele vai ter sérios problemas em panturrilha, porque vai estourar todo, porque trabalhou muito mais do que o necessário por não ter oferecido o seu corte de cabelo. Principalmente oferecido para novas pessoas todos os dias. Então ele tem que oferecer o corte dele para novas pessoas todos os dias. A regra nove, seja o apaixonado pelo próximo nível. O pior que pode acontecer para você, é você começar a vender água na praia, por exemplo. Começar a ganhar, sei lá, 3 mil reais por mês, por exemplo, e achar que aquilo está bom. O dia que você alcança a meta de 3 mil reais, essa meta para você, ela já não pode servir mais. Você já sabe que consegue. Você tem que subir essa meta para 3 mil e 500. Alcançou 3 mil e 500, essa meta para você não pode subir mais. Você tem que subir essa meta para 5 mil. Depois para 10 mil, depois para 20 mil. De repente a sua meta não é numérica. De repente a sua meta é outra meta e está tudo certo. A minha, por exemplo, mudar do Kixute para a Conga, mudar da Conga para o All Star, que eu tinha que subir minha meta financeira também, mas aí eu estava num propósito e a minha meta financeira era só o meio que eu chegava nesse propósito. Mas a sua meta de hoje não pode ser a meta de amanhã. Depois de batida, não. E a galera fica nessa bolha. Você pega um jovem dentro da comunidade, ele quer ter as coisas dele e ele começa a trabalhar. Aí ele consegue lá um emprego para ganhar dois salários. Ele fala, não, agora eu empreguei. Ele está aqui, enquanto ele está botando o currículo, ele está aqui nessa postura. Ele conseguiu o trabalho de 2 mil e ele, agora resolveu, vou comprar minhas coisas, etc. Não, não resolveu. Você conseguiu o trabalho de 2 mil, agora você tem que descobrir como você faz lá nesse lugar para ganhar quatro. E depois para ganhar seis. Tem um cara lá que ganha seis, então você tem que ser esse cara. Você tem que querer ser esse cara. Tem um cara lá que ganha oito, então você tem que querer ser esse cara. ele se contenta em ganhar dois. E aí ele não sai do lugar. E ele não sai do lugar e começa a mudar a marca das coisas, que é aquilo que o Flávio fala. E aí dois já não passa, dá para ele. E ele começa a achar que o emprego não dá para ele. Enquanto, na verdade, não dá para ele. É a mentalidade que ele tem de não ser apaixonado pelo próximo nível. Ele simplesmente queria ganhar um dinheirinho para comprar as coisinhas dele. Já fala até no termo pejorativo, que eu não gosto. Ah, eu quero ganhar meu dinheirinho, comprar minhas coisinhas. Não, cara. Você ganha meu dinheiro, comprar minhas coisas, não é ganhar dinheirinho e comprar coisinhas. Mas você tem que ter mentalidade de gente grande, porque se você não tiver mentalidade de gente grande, você entra na bolha dos caras que conseguiram até ganhar o tal do dinheirinho, mas que ficou ali. Outro erro dessa galera é não usar como laboratório o lugar que ele está ganhando esse dinheirinho. Eu entrei para limpar a chão numa pastelaria, cara, meu próximo nível é observar a garota do caixa, como ela faz aquele negócio. Eu tenho que começar a entender sobre o fluxo de caixa. Eu não tenho dinheiro para pagar um curso sobre o fluxo de caixa, mas está acontecendo no lugar que eu estou o dia todo. Eu tenho que entender sobre liderança. Eu não tenho dinheiro para pagar o curso de liderança, mas tem um líder ali atuando o tempo todo. Eu tenho a possibilidade, sendo limpador de chão da pastelaria, de observar se o líder daquele lugar é líder ou é chefe. Porque chefe é carrasco, líder é exemplo. Eu tenho condição de ter aquela aula 0,800 ali. Então você está ganhando 2 mil para limpar o chão, só que, na verdade, você está ganhando 2 mil para fazer um curso presencial de várias áreas e você não tem essa mentalidade. E quando você passa a ter essa mentalidade, você começa a observar o macro de possibilidade de um lugar onde você está durante uma determinada quantidade de horas. E a galera não consegue pensar assim. E eu sempre pensei assim. O que não impediu que eu ficasse 40 anos no anonimato. Mas quando eu cheguei, é aquela mentalidade de um monte de possibilidades que eu falava, mas de onde vem essa mentalidade? Qualquer lugar que eu passei, eu usei como sala de aula, porque eu queria o próximo nível daquele lugar. Então eu fui aprendendo sobre gestão, sobre trabalho em equipe, fui aprendendo sobre conhecimento, fui aprendendo nos lugares que eu passei. Eu trabalhei de coisa pra caramba. E eu fui aprendendo e deixando no HD, deixando no HD, deixando no HD. Quando eu chego no lugar que eu estou, isso serviu pra mim hoje. Então seja um apaixonado pelo próximo nível, porque senão você vai chegar e não vai conseguir lidar com esse próximo nível. E a regra 10 é, só considera que a sua ideia está validada após testá-la por, no mínimo, dois anos. E o que acontece hoje? O cara começa um lava-jato. No início, a empolgação de início. Todo mundo vai lavar carro no lava-jato desse cara. Esse cara acha que ele está ganhando dinheiro. Com seis meses, o cara começou a gastar o dinheiro dele todo com coisas que não eram um negócio. Passou a ser o tal do Blade Runner que eu te falei e não conseguiu sustentar o negócio de pé. E ele gastou muito dinheiro com seis meses porque ele achou que o negócio dele estava validado. ou ele abre uma barbearia no bairro, com um ano a barbearia está bombando, ele quer abrir a segunda, sendo que ele nem validou a primeira. Ao invés dele pegar todo o dinheiro e colocar na primeira, ele quer abrir a segunda. Ele não validou o negócio dele ainda. O negócio dele, muitas das vezes, não respira sem ajuda de aparelho. O negócio dele ainda está tirando dinheiro do almoço para comprar a janta. E ele já quer abrir uma segunda porque está lotada a barbearia dele, mas está lotada sem gestão. Está lotada sem educação financeira. Ele não pode abrir uma segunda, ele tem que validar a primeira. E essa questão de querer as coisas para ontem faz com que a galera tenha esse pensamento e vê na rede social o povo falar de franquia, vê na rede social o povo falar de ter rede, de loja, e aí empolga nisso. Só que para chegar nesse lugar, você tem que ter o quê? Conhecimento. Você tem que ler, você tem que fazer curso. E aí o cara acha que um tênis 12 molas, um Nike 12 molas, não é caro. Ele compra. Ele não acha garrafa de bucanas caro, ele compra. Ele não acha o ingresso para a balada tal caro, ele compra. Mas quando você vai falar com ele de um curso, ele fala, não, curso eu não vou comprar. Esses caras querem ficar ricos. Esses caras estão dando curso e querem ficar ricos. Tá, mas isso aqui é intangível. O conhecimento é intangível. Nada contra o tênis que você está comprando, mas daqui a um ano você tem que comprar outro. Nada contra a bebida que você bebe, mas essa vai acabar em meia hora de balada. O conhecimento fica com você o resultado dos seus dias. E o cara não sabe disso. Então, por não saber disso, ele não valida nada e quer começar várias outras coisas. E aí ele viola essa décima regra que é só considerar que a sua ideia está validada após testá-la por no mínimo dois anos.